Fala, galera! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Carlos Fla. Para você que assistiu o jogo entre Flamengo e Curitiba ao vivo e com imagens, basta você se inscrever no canal e deixar o seu like. O link do jogo está na descrição e fixado nos meus comentários. Flamengo e Curitiba se enfrentam pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece neste domingo, às 16h, horário de Brasília, no Maracanã. Flamengo vive dias conturbados após três derrotas consecutivas, Alcas, Fluminense e Maringá. Esse campeonato carioca culminou na demissão de Vitor Pereira. Na noite da última sexta-feira, Jorge Sampaoli foi anunciado como novo técnico, porém ainda não comandará a equipe. O interino Mário Jorge estará no gramado neste domingo, assim como aconteceu no meio de semana. Jorge Sampaoli, por sua vez, deve estar na arquibancada, tendo o primeiro contato com a torcida do Flamengo. Lembrando que a partir desta tarde terá transmissão ao vivo pela TV Globo em canal aberto e pelo Premiere em canal fechado. Então, dá-lhe seu vídeo para ter gostado. Se gostou, não esquece de deixar seu like e se inscrever no nosso canal. Valeu e fui! Tchau, tchau!